Antes do começo do jogo, o goleiro Tadeu recebeu justas homenagens do clube Esmeraldino. O desafio contra o Vasco da Gama marca os 100 jogos com a camisa do Goiás. Mas pra tudo ficar perfeito, é preciso superar os cariocas. Em campo, a Aleph Manga já mostra o cartão de visitas depois que recebe fora da área e chuta pra defesa de Vanderlei. Na sequência, um lance que deixou o técnico Marcelo Cabo preocupado. O jogo mal começa, Bruno Gomes comete a falta, recebe o segundo amarelo e foi expulso. Com a vantagem, o Goiás tem mais posse de bola, domina mais o meio campo. Mas quando parte pra cima, falha nas finalizações. O Vasco se fecha, tenta parar o ataque Esmeraldino que encontra dificuldades pra acertar o alvo. Com tanta pressão, os vascaínos têm poucas chances, como nessa cobrança de falta que Tadeu tira com tranquilidade. No finalzinho do primeiro tempo, o Vasco tem uma boa chance com Cano, que solta uma bomba que é desviada pra fora. E do outro lado, Everton na velocidade, obriga Vanderlei sair do gol e tenta encobrir o goleiro. A bola vai pra fora. O jogo recomeça e o Goiás continua pra cima, aproveitando a vantagem e os espaços em campo. As mudanças no Vasco deixaram a equipe mais ofensiva. Aleph Manga tenta resolver sozinho depois do lançamento, mas a bola vai pra fora. O jogo parecia ficar mesmo no 0x0. Até que Miguel Figueira chuta de fora da área. A bola bate no travessão e no rebote, Everton Brito na área. E sem marcação, balança as redes. 1x0. O jogo fica bastante tenso. Com algumas faltas. E antes do fim, Bruno Mezenga toca para Everton Brito, que chuta, Vanderlei manda pra escanteio. Mas no apito final, cenas lamentáveis. Confusão entre as duas equipes, com direito a empurra-empurra. A briga se estende para o túnel dos vestiários. E o policiamento foi chamado. A confusão entre os jogadores era tudo que não precisava acontecer em campo. O time do Vasco da Gama foi guerreiro, jogando com um a menos desde os cinco minutos do primeiro tempo. Mas ficou difícil segurar o ataque esmeraldino. Com a vitória por 1x0, o Goiás continua invicto, jogando aqui na Serrinha. São quatro jogos com quatro vitórias.